Olá pessoal, tá aqui ó, peguei o compensado e já fiz os dois lados para fechar a caverna 3. Eu preciso delas fechadas porque aqui são as portinhas, do lado de cá é o barco, dentro do barco, aqui é do lado de fora, certo? O cockpit. Desse lado de cá, dentro do barco, vai ser o banheiro e desse lado de cá, dentro do barco, vai ser a entrada dessa área daqui, que vai até a caverna 2, que é o que? A cama. Aí eu vou deixar tudo fechado, depois vou abrir um sapão aqui, já coloco uma portinha também, para ter um pouco de privacidade. Aqui no meio, teoricamente, era o motor de centro, mas não vai ter por enquanto. Aqui vai ser pelo lado de dentro, a escada, mas aí só, lá para segunda-feira. Até mais pessoal!